Fala galera, sejam muito bem vindos ao canal Gameplays. Hoje estamos aqui pra falar pra vocês de um novo modo que apareceu aqui no Red Dead nessa terça-feira, dia 11 de junho, que é o modo Esporte Real. E já vamos aproveitar pra cumprir um dos desafios também de hoje, diário, né, que é matar com escopeta, se eu não me engano é isso. Esse modo novo também já serve pra isso, matar jogadores, são três jogadores com escopeta. Então vamos lá pra esse novo modo pra vocês verem como é. Pessoal, já vou pedindo pra vocês deixarem um like de vocês, se inscreverem no canal se não forem inscritos, divulguem aí nas suas redes sociais esses vídeos de Red Dead Redemption. Quem joga aí quer algumas dicas pra ajudar o canal a crescer, ok? Bom, esse novo modo é muito simples e bem divertido, né, pra você jogar com seus amigos, é bem legal. É bem simples, né, você vai ter que correr aí, pegar a tocha e depois passar com a tocha pelas suas fogueiras, né. Você tem aí essa arma e ela é bem limitada, dá dois tiros de uma vez e depois recarrega, então ela é uma arma pra curta distância, então você tem que tá bem ligado nisso aí. E espalhado pelo jogo você tem aí o arco e flecha que dá uma ajuda também, mas são armas limitadas. Então, à medida que você alcança a sua fogueira, você passa perto dela, você vai marcando pontos ali, né, você vai fechando aquele circulozinho ali. E o objetivo é esse, quem conseguir fechar primeiro, vence a rodada e quem ganhar mais rodadas, obviamente, ganha a partida. Eu vou deixar vocês um pouco aí com o jogo pra vocês verem esse novo modo, como ele é bem direitinho. E aí, como eu falei, ó, a gente cumpre o objetivo diário de matar jogadores com a escopeta em conflitos. Também serve pra isso esse novo modo, então quem já tá aí ligado nos desafios diários, já aproveita e vem pra esse modo aqui. Você ganha um pouquinho de ouro, ganha um pouquinho de dinheiro e ainda consegue cumprir o desafio diário. Você ganha um pouquinho de dinheiro, ganha um pouquinho de dinheiro. E aí Certo. Certo. Tchau, tchau. 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 Tchau.